Olá meus amigos do Orquidófolos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixa seu like e faça algum comentário. Assiste os vídeos antigos também. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, juntamente com o WhatsApp de vendas para que vocês possam fazer algum tipo de doação e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos do Oswaldo Orquídeas. Temos produtos na Orquiloja, a Vanessa Merle. Temos também no Mercado Livre produtos, adubo, madeira, substrato, várias coisas. E na lojinha da Vanessa Merle, Orquiloja, a gente tem plantas também, tá bom? Amores, essa planta eu já mostrei ano passado para vocês. Esse ano eu não sei se deu menos flores, mas está muito bonito também. Então eu não queria deixar passar esse bubonfilo vaginato. Olha só que planta mais fantástica, que coisa mais esplendorosa é esse bubonfilo. Aqui no canal já tem ensinando como fazer esse cone, esse cilindro com tela plástica, esfagno e palha de arroz carbonizado. Aqui tem mudas de alguns bubonfilos que eu acabei de replantar. O Elizabeth, como que é o nome desse? Esse é o longíssimo, não. Esse é o Louis Sander, tá? E também tem aqui plantado o longíssimo. Olha só, estava no vasinho de plástico, plantei aqui para ele crescer. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar esse cilindro, juntar, fazer ele mais comprido e mais fino, amarrar as duas pontas e fazer uma guirlanda. Olha só que maravilha esse bubonfilo vaginato se desenvolvendo maravilhosamente bem nesse sistema de cultivo. Bubonfilos asiáticos gostam muito de umidade, então é importante que você dê um tipo de plantio que eles possam se desenvolver bem. Claro que você pode plantar em cachepu também, tá certo? Usa esfagno como substrato, esfagno com palha de arroz carbonizada. Esse é o bubonfilo fraudulento. Eu já tirei mudas dele para vender, ele estava muito mais cheio, mas é uma planta que entorceira muito rápido. No vídeo anterior e nos outros vídeos passados, a gente tem abordado bastante esse tema de plantas que entorceram, que formam torceiras. E bubonfilos asiáticos são plantas que realmente proporcionam essa facilidade, esse crescimento. Beijos, tem mais vídeo. Meus amores, agora vou mostrar para vocês as minhas Adrolélia Alauri. Essa minha aqui, eu sempre uso ela como matriz, porque ela tem uma marquinha no labelo que eu chamo ela de Orlatinha. Olha só que coisa mais fofa essa Adrolélia Alauri. Aqui ela está com mais dois botões em uma frente, mais um botão em outra frente. Essa daqui que é mais clarinha, essas duas murchas já estão... Essas duas flores já estão murchando. Essa daqui está bem novinha e ainda tem mais dois botões aqui para abrir. Então, a Adrolélia Alauri é uma planta que pertence a um gênero, Adrolélias, que gostam de bastante umidade e é de suma importância que você favoreça essa umidade para elas para que elas possam se desenvolver com essa saúde, tá? Então, às vezes, você adquire uma planta que ela está numa jangada de café ou numa placa de madeira e você vai ter que ter aquele cuidado de proporcionar uma forma dela receber mais umidade, né? Inclusive, por exemplo, essa daqui, que é uma Alba, uma Adrolélia Alauri Alba, eu comprei ela na jangadinha de café e como eu não molho com frequência, sofre muito. Aí eu coloquei esfagno, coloquei algumas coisas para reter umidade, fiz uma cápsula nela e ela já está com três frentes. Coloquei no cachepozinho e coloquei um material aqui para que possa reter umidade para ela e ela possa se desenvolver. Todas as Adrolélias têm essa característica de necessidade de umidade. Essa Adrolélia Púmila, maravilhosa aqui, é uma Adrolélia Púmila Rubra. Eu plantei nesse cachepozinho sextavado com esfagno e palha de arroz carbonizado. E o adubo que eu misturo, remitos com palha de arroz carbonizado e pó plim-plim, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito frentes. Agora vocês imaginam se essa planta florescer em suas oito frentes, porque as Adrolélias, assim como as Sophronites, elas geram broto. Catreia Valkiriana, Catreia Nobilio faz isso também, geram broto na época da floração já com o botão dentro do broto. Então, bebê, se você florescer nesses oito brotos, eu estou feito. Geralmente não acontece, porque isso acaba até sendo meio complicado para a planta gerar tantas flores, mas quando ela está no cultivo saudável, adequado e equilibrado para ela, ela consegue sim manifestar uma boa floração, como vocês têm visto em vários vídeos meus, de muitas plantas gerando três, quatro frentes e muita floração. Então é isso, meus amores. Vamos cuidar das meninas, porque tem muito mais. Besos! Meus amores, alguém estava louco querendo comprar uma Catleia Paintere, que é um híbrido natural de Catleia Velutina com Catleia Varmere. Então, abriu esse exemplar aqui, o único, tá? Eu não lembro quem pediu para avisar, então corre que só tem uma planta. Maravilhoso o Cataceto Fimbriato, uma variedade magnífica, que foi um presente da minha amiga Anísia Theodoro. Gente, deita e chora nesse babado. Olha que coisa mais linda! Obrigado, Anísia! Meus amores, vou aproveitar a minha Elofe Kate. Eu tenho dois vasos de Elofe Kate e elas estão bem cheios, tá vendo? Já precisando replantar, porque já estão nascendo na beirada do vaso plástico. Aí eu peguei duas cunhas, vou furar, fazer uns furos maiores. Eu poderia usar o ferro quente, mas os furos ficam pequenos e a vazão da água é menor e isso pode prejudicar. Apesar dessa planta gostar de umidade. Essa Elofe é uma Elofe que produz flores miniaturas. Não é brasileira, é uma planta estrangeira e é uma planta que se desenvolve bem no nosso clima. Aqui no Brasil nós temos a Elofe alta, que é bem conhecida, né? Então eu vou amassar aqui, ó, para retirar a planta e ela sai muito fácil, tá? Ela sai muito fácil. Até para desmembrar, ó, é fácil. Aí eu tiro as sujeirinhas, sujeirinhas não, os matinhos, né? Olha só como é fácil desmembrar, ó, ó. Fácil, fácil desmembrar, certo? Então, eu posso plantar em vasos assim, dependendo do tamanho da muda, igual essa, ok? Ou eu posso plantar em cuias, né? Já que essa planta tem um crescimento bem acelerado. Eu vou plantar nessa cuia aqui. Essa é a mistura que eu sempre mostro para vocês. Que é resto de substrato, velho, terra vegetal, areia grossa, tal, areia fina e terra. Aqui tem um pouco de esfagno, mas eu vou tirar porque eu não quero que fique. Então vamos lá. E essa orquídea, ela pode ser plantada mais baixo, que ela pode ficar meio soterrada, tá? Então vem aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Certo? Deixa eu olhar se está filmando direitinho para vocês. Está. Então, aqui ficou muito fundo. Então eu vou colocar um pouco de brito. Para que ela não fique tão baixa. Beleza. Vem cá, bebê. Centralizo ela bem, porque ela costuma soltar várias guias por todos os lados. Vou tirar o esfagno. Eu tenho medo de excesso de água. Nessa mistura aqui, para orquídeas terrestres, eu uso para sibídeos, zigopétalum, eulófias. Várias plantas. Olha só. Já está plantadinha. E agora, o adubo, né? Rimitos com palha de arroz carbonizada e pó plim-plim, para dar aquele up na planta. Plantada. Vejam bem. Agora eu posso vendê-la, porque é uma planta adulta, né? Estou dividindo os vasos exatamente para vender. Beijos, amores. Beijos. Beijos. Meus amores, esse é o maravilhoso cataceto Ariquimense. Já tem no YouTube vários vídeos, inclusive meus, mostrando o plantio no pé de descartável. Caso vocês queiram, tá? Vou deixar o link aqui, ensinando o passo a passo do plantio e como é maravilhoso cultivar esse gênero. Olha só que planta mais maravilhosa. Cataceto Ariquimense. Minha catleia tigrina planilábia. Novamente, eu estou filmando ela, porque eu já filmei, mas agora ela está bem aberta, né? Bem esplanada. Olha só que coisa mais linda esse exemplar. Tchau. 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 Tchau.